Sabe aquela cadelinha que o pimentinho anda se faceriando lá por fora, a vez em quando, que não pode ver e fica tudo fresco? Sabe o que é que eu via a cadelinha fazer, Lucien? Não é que a cadelinha tava se fresqueando pro cachorro velho branco e pra um pitbull velho que tava passando ali. É certo! O pai viu a cadelinha se fresqueando pra um pitbull velho e pro cachorro velho branco também. É fresca aquela cadelinha, amém? É fresca! Tô te contando isso. Não fique bravo com o papai, pimentinha. Mas que se fresqueou pro cachorro velho branco se fresqueou! O pimentinho não achou vantagem. Não, eu não acho vantagem, Lucien. É pra ver, só do homem. Não dá pra contar o caso. Não. Mas o pai viu o pimentinho, a cadelinha veio se fresqueando lá fora, amém. E o cachorro velho branco ficou tudo facendo. É mentira do pai. O pai não, o pai não. O pai tá só mentindo pro pimentinha. Pimentinha, não fique brabinho, amém. Porque ela não dá bola pros outros cachorros velho. Só pro pimentinha, cadelinha. Dê uma olhada se não tá passando ali na janela, cadelinha. Eu acho que tá passando ali na janela, amém. Não tava, né, pimentinha. Muito bem. E tem que sabamos.